Mata ele carai, isso é nove carai, isso é nove carai, pom pom, pom pom, rá Freestyle 3, 2, 1, 3, 4 É que você chegou, tu perguntou quem ama a cultura, levanta a mão, sou arrombado, eu sou Também amo a cultura, mas se for pra levantar a mão, eu levanto, braço é cruzado, também Você é um vacilão, tá na palma da mão, você é um cuzão, você evapora, aproveitar que sua mulher perdeu, você também perdeu, o casalzinho indo embora, né? É isso que eu vou fazer, por isso tá vendo que você entende nada, que você é muito placa, que você é muito cabaço, vai perder de novo, embora a mão com a namorada, que se foda tudo, que se foda o mundo, que se foda você, você é um vagabundo, porque eu sei das coisas que eu faço, eu juro que nesse mundo eu não me imumo. Vem geral, então. Eu vou causar essa sepultura, no primeiro round você falou que tem o amor pela cultura, mas sério mesmo, com todo respeito, se você amasse a cultura fazia o verso direito, mas tá tranquilo, bora, agora pra voltar, você até falou que tinha os casais, então tá de boa, tanto faz, vou gastar no motel de ganho em duzentos reais. Desse jeito, mano, deixa eu te explicando, cê tá tranquilo que eu chego na disciplina, e ela morreu na batalha e eu vim ligar, porque o nosso casal é tipo um cuirinho e alerquina. É que cê vai entender a rimeológica, e olha que era psicóloga, mas tá tranquilo no argumento, mas depois ela ficou maluca quando viu o louco que tinha aqui dentro. Então vem geral, então, vem. Olha só. Calma lá, mano. Na moral, nessa daqui eu prospero, tô te pisando tanto, dá-lhe o pé, rap, eu tenho que colocar o chinelo. Mas calma lá, ô tri, eu faço meu freestyle, eu honro sempre meu papel de MC, no primeiro round deu um monte de embolada, provou que ele não sabe fazer a rima improvisada, jogou a rima mágoa, jogou a rima míngua, isso daqui é batalha, isso daqui é trava-língua. Não dá nem pra te entender, meu parceiro, sério mesmo, que eu faço freestyle bem ligeiro, eu acho que você tá cheio de entorpecente, o jacaré da camisa tá comendo a sua mente. Tá tranquilo, agora tu é a fraude, isso daqui é como se faz dois rounds, se tá tranquilo agora pode pá, aproveita que tá com a coxa na orelha e pede ajuda de emanjar. Bora, 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 bô, bô. Vou começar falando primeiramente, ele veio pra mim com os papo inconsequente, ela é psicóloga, segunda a mente, pelo visto eu percebi que ela tá fudendo sua mente. Esse cara é mó cabaço, por isso que você é fraca e você não entende nada, vai pro motel, com 200 reais, me dá 200 reais que eu vou botar comida pra casa. Já que é isso aí, por isso que você não entende nada, vamos fazer esse vídeo, coitado ele veio sem o chinelo, vou juntar com o meu pé pra ele parar, não dá sua cara. Eu também fiz roll de boa, cabaço, por isso que agora eu sou verdadeiro, faz o L, é a tropa do Lula, eu nunca vou rimar direita, eu sempre vou rimar esquerda. Palmas, palmas pra essa batalha, família. Boa, 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 sem mais delongas, quem finalizou foi meu criadri, quem acha que deu 2x0 o Dri, faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu 2x0 o Marco, faz barulho. Quem acredita que foi equilibrado e merece o terceiro round, faz barulho. 2x0 o My Friend Mirko. Tchau, tchau. Tchau, tchau.